Música Aumentar a consciência no trânsito e deixar as ruas da nossa cidade mais seguras. Esses são os objetivos do Maio Amarelo. Neste ano, a campanha terá blitz e panfletagens, além de palestras para alunos da rede municipal. Essa campanha do Maio Amarelo, amarelo porque a atenção, para chamar a atenção, tanto dos condutores quanto dos pedestres. As ações da prefeitura são permanentes e já deram resultados. Em 2017, o número de mortos no trânsito caiu 31%. O condutor precisa respeitar o pedestre, porque afinal de contas, o condutor fora do volante, ele é pedestre também. O respeito à vida segue sendo nossa prioridade. Contamos com você! Música